Agora a gente vai falar um pouquinho de esporte, muito treino, disciplina na alimentação e cuidados com a saúde. Foi assim que a fisiculturista Valéria Tigre conquistou um título internacional. Nós conversamos com um atleta que já está se preparando para novos desafios. Um corpo bem definido, com muitos músculos e quase nada de gordura. Quem olha para a Valéria Tigre já percebe que ela é fisiculturista. O sorriso no rosto é por ter acabado de trazer para a Teixeira de Freitas o prêmio do evento multiesportivo mundial Arnold Classic South America, na categoria Wellness Fitness Master. Eu venho já me preparando desde o ano passado para essa competição, desde o brasileiro de agosto, que eu fui qualificado como vice-campeã brasileira na categoria. E aí eu visava já a essa competição do Arnold, que há dois anos atrás eu participei e fui vice-campeã do Arnold Classic em 2015. Só que o ano passado, em 2016, eu não pude competir devido a doença que eu peguei, que foi a chikungunya. Então eu fiquei afastada do palco e isso me machucou muito. Eu fiquei muito triste porque eu estava em preparação e estava praticamente pronta para subir no Arnold. Então foi um sonho deixado para trás novamente. E aí eu venho me dedicando, fui para o estadual, na qual eu me terminei bicampeã estadual e fui vice-campeã brasileira em agosto. E aí já avisando o Arnold que eu estaria classificada porque eu fui vice-campeã. E eu, graças a Deus, por mérito meu, que eu sei o quanto foi gratificante, o quanto foi esforço meu e poder estar bem preparada para chegar lá muito bem competitiva no palco. E graças a Deus foi a minha vez de levar esse título aí para a Teixeira, né? Mas para chegar a esse nível tão alto dentro do esporte, é preciso muita dedicação, interesse e uma rotina bem dedicada. Além de fazer uma alimentação super balanceada, indicada pelos profissionais da área, Valéria precisa de um treino bem pesado, chegando a vir para a academia três vezes ao dia. Ela ressalta que o fisiculturista quase não tem descanso. Qualquer deslize aparece fácil no corpo. Por isso, precisa de uma rotina muito regrada. Eu já entro com a minha rotina de alimentação, comendo de três em três horas, balanceando todos os pesos de proteínas, de carboidrato e muito treino. Três vezes ao dia, muito aeróbico, três vezes ao dia, que é o que deu certo para mim e aí eu vou continuar a tentar manter aí o que foi esse ritmo meu de treinamentos. O prêmio leva a atleta para outro nível. E ela conta que já está se preparando para vários outros campeonatos que estão por vir entre 2017 e 2018. Você deixa de ser um atleta amador para ser um atleta profissional. É a única competição que acontece no Brasil, que ele é internacional. E agora, o nosso presidente da Federação Brasileira, ele conseguiu uma chancela na qual a nossa competição, nosso fisiculturismo e nosso meio fitness pudesse participar das Olimpíadas do Brasil e de todo mundo. Inclusive, o ano que vem, no Equador, será realizada a primeira Olimpíadas, na qual o nosso esporte vai estar incluso, com medalha olímpica. Isso é um mérito muito grande. Graças a Deus, como eu fui campeã, eu estou sendo já classificada para estar participando dessas Olimpíadas, o ano que vem. E é claro que, por mais que o mérito seja dela, ninguém constrói tudo isso sozinho. A atleta reconhece a importância da rede de profissionais, amigos, família e do marido. Cada um ajuda, cada um compreende da sua forma e a gente vai tentando ajustar isso aí para a gente poder fazer um bom trabalho lá na frente.